Caso vocês estejam ouvindo barulho de martelo, avião, gato, cachorro, serra elétrica, reforma, carros, buzinas e enfim, peço desculpas adiantado pra vocês, porque no momento em que eu coloquei a câmera no tripé, todos esses sons à minha volta começaram como uma sinfonia, uma orquestra de barulho irritante. Então, se vocês estiverem ouvindo qualquer uma dessas coisas, já peço desculpas. E no vídeo de hoje, eu vou responder uma das perguntas mais frequentes aqui desse canal. Se não for a mais frequente, que é a seguinte, Cassiane, tenho muito cabelo, cabelo grosso, eu posso fazer pixie cutting? A minha resposta segue por dois caminhos. Primeiro, eu vou te responder com uma pergunta. Você quer manter o seu cabelo com a textura natural dele ou você quer um cabelo alisado? Se você quer manter com a textura natural, se ele for liso, cacheado, ondulado, enfim, se ele for liso, provavelmente ele tenha um pouco de volume, você precise fazer alguma coisa pra reduzir um pouco desse volume. Então, o corte mais desfiado vai ficar legal pra você. Se ele for cacheado e você quiser manter cacheado, corre, escolhe o corte que você mais gosta na textura do seu cabelo, tá? Escolhe pessoas que tenham um cabelo muito parecido com o seu. E eu bati no meu brinco. E se joga no corte, porque fica maravilhoso pro seu tipo de cabelo. Se você quer alisar o seu fio, esse vídeo é especial pra você, porque eu fiz uma parceria lá com o Fernando, a gente encontrou uma modelo que já tinha cabelo curto. E a gente fez um vídeo de como que é o processo todo pra alisar esse cabelo, tá? O Fernando me falou duas coisas muito importantes, tá? Existem dois tipos de alisamento, o Botox e a progressiva, tá? O Botox, ele é temporário. Então, se você tá com medo de se arrepender, de talvez não gostar, melhor que faça o Botox. E tem a progressiva. A progressiva, como eu já falei pra vocês, eu não gosto muito, porque o meu cabelo é muito fino. E todas as vezes que eu fazia progressiva, o meu cabelo ficava muito feio. Então, eu decidi parar. Mas, é um procedimento indicado pra quem quer o cabelo liso por mais tempo. Mas tem que ser feito num bom salão, com um bom profissional, porque senão vai ficar todo espigado o seu cabelo. Vai parecer que você colocou um capacete de palha. Um outro fato interessante, que gravando esse vídeo, eu tirei todas as minhas dúvidas a respeito disso, é que eu acreditava que Botox era um tratamento para o seu cabelo. Muitos salões vendem como um tratamento, que células cutículas, que dá muito brilho, que hidrata o cabelo. E não é verdade, tá, gente? O Fernando me explicou que Botox, ele é praticamente a mesma coisa de uma progressiva, só que ele é temporário, tá? Ele não é um procedimento que vai fazer algum tratamento no seu cabelo. A única coisa que ele vai fazer, assim como a progressiva, é alisar o seu fio. Apenas isso. Ele sela a cutícula de uma maneira que o seu fio fica liso, escorrido. E fazendo também no lugar certo, a sua ponta não vai ficar espigada. Explicando tudo isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma querida, a Beatriz, que trabalha lá no salão do Fernando, que ela tem um estilo de corte que se chama feather cut... Cut... Cut? Eu tô falando tudo errado no vídeo de hoje, mas que merda! E ela tem um corte que se chama feather cut, que é um estilo de pixie que é bem diferentão, assim, que eu vou mostrar algumas fotos passando aqui do ladinho pra vocês verem, que eu achei sensacional. De acordo com o que ela me passou, ela tem um cabelo muito grosso, bem cacheado, e o dela atualmente tá bem curtinho mesmo, aqui na parte de trás, com uma franjinha bem curtinha, com as costeletas maiores, ou seja, o cabelo dela está simplesmente maravilhoso. Esse vídeo foi em parceria lá com o salão do Fernando, que é o salão que corta o meu cabelo, o Estúdio 80. Se vocês ainda não conhecem, eu convido vocês a conhecerem. O endereço e todos os contatos estarão na descrição desse vídeo. E ela cedeu a imagem dela pra gente poder fazer esse vídeo, pra mostrar pra vocês que quem quiser fazer alisamento, o cabelo não vai ficar todo espigado, não vai ficar todo feio, se você fizer novamente no lugar adequado, num bom salão, num cara que saiba mexer com progressiva ou botox, como aí você escolhe qual dos dois você quer fazer, tá? Então o Fernando me chamou pra filmar lá a progressiva da Beatriz, e como ela não tava precisando de um retoque de corte, infelizmente a gente não conseguiu fazer um vídeo de como que faz o corte dela. Mas vocês vão conseguir ver bem direitinho como é que tá pelas filmagens, e garanto pra vocês que vocês vão se apaixonar, quem aí gosta de um cabelo um pouquinho mais comprido, vai adorar esse tipo de pixie, porque olha, eu amei. Então fiquem aí com o processo da progressiva e a transformação de cor que... Gente, eu vou ter que contar pra vocês, eu fiquei com muita inveja daquela cor de cabelo, sério. Coisa mais maravilhosa que o Fernando fez no cabelo dessa menina, gente. Sério, vocês vão ficar tão chocados quanto eu. Então se vocês querem saber como é que foi a transformação do cabelo da Beatriz, é só continuar assistindo esse vídeo. Como vocês podem ver, o cabelo da Bia, ele tava liso, porém ele tava pegando bastante volume, porque a raiz dela já fazia aproximadamente um mês, eu acho, ou dois, que ela não tinha retocado. Ela explicou pra mim que ela gosta de retocar uma vez por mês, só que pra dar uma saúde, um tempo pro cabelo respirar, ela tá fazendo uma vez a cada dois meses a progressiva no cabelo, tá? E como toda progressiva, eles começaram pelo shampoo anti-resíduos, que essa é uma das maiores causas pro cabelo desbotar. Não só o produto da progressiva desbota bastante, como também o shampoo anti-resíduos que é aplicado antes. Então, vocês vão ver que o cabelo dela vai mudar bastante de cor conforme foi aplicando a progressiva, e por isso que a gente fez essa transformação de cor no final. O cabelo da Bia, ele tava num tom meio granny hair, assim, mais grisalho. E depois da progressiva, vocês vão ver o choque de realidade. A cor mudou demais mesmo, gente. Ficou mais amarelo, com algumas partes mais manchadas. É bem diferente a cor que fica. Um segredo que eles estavam me contando é que todas as vezes que eu fiz progressiva, pelo menos no meu cabelo, eu tive caspa. E eu perguntei pra eles se é normal ter caspa depois de fazer progressiva. E eles disseram que uma das causas pra isso acontecer é justamente o profissional aplicar a progressiva na raiz do cabelo, no couro cabeludo. E, no caso, a Bia, ela tava retocando somente a raiz, né? Ela tava fazendo retoque de raiz de progressiva. E ela falou que ela não tem problema com caspa, porque eles fazem um processo que evita aplicar no couro cabeludo. E, por isso, o couro cabeludo não fica ressecado e não tem caspa. Então, peça pro seu profissional aí que estiver aplicando progressivo em você pra tomar bastante cuidado, porque a causa da caspa é justamente o ressecamento do couro cabeludo. O processo de escovar na hora da progressiva é feito em outro lugar do salão, que é um lugar onde tem um ventilador bem forte lá, que você passa um frio. Mas isso é bom porque evita de que você fique com o olho ardendo e o nariz ardendo, porque a progressiva tem esse negócio mesmo de ficar com o olho e o nariz ardendo. Então, o ventilador ajuda você a não ficar respirando o produto, tá? Como vocês podem ver, a cor do cabelo dela mudou muito depois da escova, de secar o produto da progressiva, né? E depois que passar a prancha, então, vocês vão ver que vai mudar ainda mais. E, por isso, ela decidiu tonalizar, O que determina o quanto a progressiva vai pegar bem no seu cabelo é justamente a temperatura da prancha que eles vão usar depois e quão detalhista é o cabineireiro que vai fazer a prancha no seu cabelo. Então, o Lucas, ele separava em mechas muito fininhas o cabelo da Bia e, por isso, pegou tão bem. Eu vou mostrar pra vocês. Depois de pranchar todo o cabelo da Bia, eles lavaram o cabelo dela pra poder aplicar o tonalizante pra, finalmente, corrigir essa cor que ficou bem manchada depois de todo o processo da progressiva. Então, eles aplicaram esse tonalizante e ela finalizou o cabelo dela. Gente, é impressionante. Ela não usou escova, não usou nada. Ela só usou esse finalizadorzinho aí pra poder pentear o cabelo. E depois, secou o cabelo usando apenas o secador e os dedos mesmo pra poder abaixar o volume. E ela gosta de secar já na posição que o cabelo vai ficar no final das contas. Então, ela seca tudo pra frente e foi mostrando aí com detalhes como que ela secou. Gente, eu simplesmente amei essa cor de cabelo da Bia. Eu achei que combinou muito pra ela. Eu achei que a progressiva também ficou muito legal. Abaixou bastante o volume do cabelo e ficou um aspecto muito natural. Parece que o cabelo dela é liso naturalmente. Eu gostei muito e eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam desse resultado. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um dia inteiro lá no Salão do Fernando. Ele foi super carinhoso comigo de ter me cedido esse tempo pra gente poder filmar um procedimento inteiro num cabelo, né? Pra mostrar pra vocês um estilo de cabelo. E eu pretendo fazer mais vídeos como esse trazendo pessoas com cabelos diferentes, com texturas de cabelo diferentes pra fazer pixie cut. O que vocês acham da ideia? Me contem aqui nos comentários que aí eu jogo a ideia lá pro Fernando e aí a gente vê se ele aprova ou não aprova pra gente poder trazer mais pessoas com cabelos diferentes aqui pra esse canal. Se você gostou do vídeo não esquece de clicar em gostei aqui embaixo de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. Curte-me e segue em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até amanhã!